Já se passaram 10 dias da presença ostensiva de militares das Forças Armadas nas ruas do Recife e região metropolitana, na Operação Leão do Norte. Pelo decreto de garantia de lei e ordem assinado pelo presidente Michel Temer, os mais de 3 mil militares deveriam encerrar o trabalho de policiamento hoje. Mas ontem o governo do estado fez um pedido ao governo federal para que os militares continuem nas ruas por mais 10 dias. Desta vez, também pediu tropas para o interior do estado. Até a manhã de hoje, o governo federal não tinha dado resposta, mas de acordo com o decreto inicial, os militares continuam nas ruas até a meia-noite de hoje. No 6º Batalhão de Polícia do Exército, em Afogados, no Centro de Operações é feito o monitoramento das tropas. A região metropolitana foi dividida em 8 áreas. Então, as nossas tropas, que contam aproximadamente 3.500 militares, dentro das nossas organizações militares, os batalhões que foram organizados para a operação, receberam áreas de responsabilidade dentro dessas 8 áreas que foram divididas na região metropolitana de Recife. No balanço da operação, foram feitas apreensões de 52 pessoas no episódio de vandalismo na Avenida Conde da Boa Vista. Outras 4 apreensões por crimes de assalto e mais de 200 pessoas no marco zero que se envolveram em brigas entre torcidas organizadas e depredação neste fim de semana. A permanência dos militares nas ruas durante os 10 dias custou mais de 2 milhões de reais ao governo federal. Bloqueios como este, feitos de forma integrada com a Polícia Militar, CTTU e Guarda Municipal, foram frequentes nos últimos dias. Para a população, o importante é a garantia da segurança nas ruas. Seria ótimo, né? Seria maravilhoso para diminuir mais a criminalidade. É bom que a população fique mais tranquila, com a segurança redobrada aqui no estado de Pernambuco. Está precisando muito. Eu acho que ele deve continuar assim, porque a insegurança da população está precária. Então, tem que continuar. Quanto mais policiamento na rua, melhor.